Ops! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo aqui da série sobre a Adobe Creative Cloud onde nós vamos ver, dessa vez, como trabalhar com o Adobe Fonts. Solta a vinheta que a gente volta já já! Então, pessoal, é isso aí. Estamos aqui agora com a Creative Cloud aberta e nós vamos mostrar para vocês como que você trabalha com as fontes, né? Utilizando o Adobe Fonts para você ativar todas as fontes, as famílias de fontes que estão disponíveis no serviço Adobe Fonts para os seus softwares, né? Para uso nos seus trabalhos. A gente pode acessar tanto aqui como por aqui. Ele vai mostrar as fontes que você está gerenciando, né? Nós já vimos isso no primeiro vídeo. Se você não assistiu ainda, tem um card aí acima para você acessar e ver posteriormente. E também tem um link na descrição, beleza? Então, vamos aqui para pesquisar mais fontes. Então, está aí, né? Sejam bem-vindos ao Adobe Fonts, onde a gente pode encontrar as fontes favoritas, usar em qualquer lugar, sem limite de uso. Então, a gente tem que conferir aí, relacionado às licenças de cada uma, para a gente entender como que a gente pode usar cada uma delas. Até porque o contrato dos estúdios de fontes com a Adobe pode mudar de uma hora para a outra, né? Como algumas fontes já saíram e tal. Então, você tem que observar como que fica isso. A gente vai dar uma olhada aqui rapidamente. Então, nós temos aqui o painel inicial, né? A página inicial, onde nós podemos pesquisar as fontes. Nós podemos esconder aqui os filtros, né? Ou trazer de volta. Nós temos filtros por tags, né? Decoração, Clean, College, Fun, Friendly, Horror, vários tipos aqui de tags. E cada uma delas já mostra um pouco de como é o estilo da fonte, né? De como é a aparência dessa fonte. Aqui nós temos as categorias, né? As classificações. São serifes, serifes, slab serifes, script, black letter, mono, hand, decorativo. Temos essas classificações, essas categorias. Propriedades, né? Como espessura, largura, altura, contraste, né? Se tem maiúsculo e minúscula, se tem estilos diferenciados. A gente pode fazer vários filtros aqui e filtros também pelo idioma, tá? E aqui ele vai mostrar o painel com as fontes, né? No momento que estamos gravando esse vídeo, são 1.954 famílias de fontes, né? Não é o total de fontes, é o total de famílias, tá? E aí a gente tem aqui, né? O The Quick Brown Fox Jumps Over Their Lazy Dog. Que é a rápida raposa marrom, né? Ataca o cão preguiçoso, né? Esse é um texto padrão. Eu não vou lembrar aqui o quando foi, que se passou a usar, né? Mas é bem conhecido na história da tipografia, né? Do design. Que é um texto que ele abrange praticamente todas as letras do alfabeto, né? Se não me engano, todas as letras mesmo. E é muito utilizado, né? É claro que a gente pode modificar. A ligeira raposa marrom, a taco cão preguiçoso. Claro que aqui é um texto em português, então vai faltar algumas letras, né? E aí a gente pode mudar aqui para lista, para grid. Alterar tamanho de exibição. Destaque. Aliás, classificar por destaque, por nome, pelas mais recentes, né? Se você está sempre circulando por aqui, né? Então é interessante você colocar pelas mais novas. E se a gente fizer uma busca, a gente também vai encontrar fontes aqui. Vamos fazer algumas classificações aqui, alguns filtros, né? Luxúria. Conforme você clica, ele já vai alterando aqui, né? Vamos colocar a slab serif, que são as serifadas mais grossas. Já temos aqui duas fontes, né? Vamos voltar aqui. Vamos deixar em serif. Já são 30 famílias. E aí a gente pode escolher aqui as que têm maiúscula e minúscula. As que têm um estilo diferenciado. E já reduziu aqui para sete fontes, né? Então a gente pode... Aliás, sete famílias, né? E a gente pode dar uma conferida aqui. Favoritando, pegando o código da fonte. Se a gente for usar ela para web, né? A gente também pode utilizar em projetos de site, certo? Você também pode colocar as fontes aqui da Adobe Fonts. Assim como você usa do Google Fonts em projetos de site. E a gente clicando, a gente vai ter todos os detalhes aqui das fontes, tá? Então nós temos aqui a fonte Gini Moderno. Criada pelo design Steve Merralo. Do estúdio Steve Merralo. Aqui você tem a lista, né? Em grid ou por lista. São nove fontes. A gente pode já ativar automaticamente aqui. Na hora que a gente dá um clique aqui. Ele avisa sobre a licença simplificada, né? Que pode usar em qualquer lugar. E que você pode usar nas aplicações da Creative Cloud, né? Você conferindo aqui as informações. Você pode marcar por não exibir novamente. Dá um OK. A fonte está ativada. Então vocês viram que chegou a notificação aqui. Ela já está disponível para a gente utilizar nos softwares, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para você. E a gente pode classificar aqui. Ver a lista de fontes que estão ativas. Disponíveis aqui, ó. Gini Moderno. A Gini Moderno Geometric. A Titling. E a Ultra, né? São famílias diferentes, tá? Então tem todas aqui. Você pode escolher um grupo desse específico, né? Por exemplo, vou ativar o Ultra. Então, já automaticamente, certo? Adicionou, ativou essas duas fontes aqui. Descendo você vai ter mais detalhes, né? Sobre o designer que projetou, o estúdio, as licenças, as informações sobre as licenças, né? Ou seja, você pode utilizar em projetos de design, em publicações web, em PDFs, né? Em vídeos, né? E em vários outros detalhes. Você pode acessar aqui diretamente o estúdio que produziu a fonte para ter mais detalhes sobre opções adicionais de licença. Se você for adicionar ela a um projeto web, então você vem aqui no Add to Web Project. Você inicia um projeto, tá? Então você dá um OK aqui. Você vai dar um nome ao projeto. E aí você escolhe quais as fontes que você vai utilizar, certo? De cada uma dessas famílias. Eu não vou usar essas aqui. A gente vai trabalhar com isso aqui em título. Então eu vou criar o projeto. Você vai copiar esse código aqui, porque ele já vai direcionar para um arquivo CSS da... Que está dentro do Typekit, né? Que é o site da Adobe. Para você trabalhar com projetos web, com fontes, né? E aqui estão os códigos CSS para você adicionar as fontes. Tem uma seção aqui no site que é bem bacana, que é o Font Packs. Que é uma espécie de curadoria onde o time de fontes da Adobe, né? Já selecionou fontes para determinados tipos de projetos. E aí você pode, de acordo com o que você está planejando fazer, de acordo com o que você está projetando. Você vem aqui e seleciona uma dessas opções. Por exemplo, este pack aqui, né? Casual. E ele vai mostrar a lista de fontes que estão selecionadas, né? Para você trabalhar em projetos nesse estilo aqui, né? Então, está aqui para você. São 14 fontes. Você pode ativar todas de uma vez só, certo? E lembrando que eles ficam ativos por 180 dias. O que é isso, 180 dias? Não é a licença da fonte. É esse pack, né? Ele vai expirar, né? Os fontes packs expiram da sua conta depois de 180 dias, tá? Então, as fontes continuarão disponíveis no Adobe Fontes, né? Mas você pode selecionar novamente as fontes se você precisar utilizá-las depois desse período, né? Mas tem aí essa opção bem interessante que você pode trabalhar de forma bem prática. E aqui você ativa todas de uma só vez, tá? Se você escolher algumas e não todas, aí você tem que ir individualmente em cada uma das fontes e ativá-las. E aqui na seção Typekit, né? Web Fontes, né? Você vai justamente fazer aquilo que nós já fizemos no exemplo anterior, que foi criar projetos para o web, tá? Então, você seleciona as fontes, você cria um novo webprojeto e você salva o seu projeto web para poder utilizar. A gente pode verificar aqui quais são os que nós já temos aqui cadastrados. E ele fica disponível, certo? Então, essa é a maneira de você ativar fontes do Adobe Fontes em projetos web. Você tem que criar um projeto aqui. Depois que você cria um projeto, aí você recebe o código e pode usar nos seus projetos web, beleza? Vamos voltar aqui para a seção inicial. E agora, vamos abrir aqui o Photoshop. Começar aqui um arquivo novo e vamos trabalhar aqui com as fontes. Então, nós temos aqui o menu de fontes aqui do Photoshop, né? Que ele vai se repetir em outros softwares, né? E você pode aqui, ó, trabalhar todas as classes, especificar aqui. Você pode pegar somente as favoritas. Se você fizer uma marcação de fontes favoritas aqui, né? Digamos, eu favoritei essa fonte aqui, favoritei essa aqui, favoritei essa aqui, essa aqui. Então, na hora que você filtra aqui, né? Tá? Somente as favoritas. Fontes semelhantes, a última fonte selecionada, certo? Lembrando que ele vai selecionar as que parecem com a fonte que você selecionou. No caso, eu estava aqui, ó. Se eu selecionar essa fonte aqui, agentes. Quando você abre aqui, então, essa é a fonte selecionada do texto, né? Na hora que a gente filtra, ele vai procurar tanto na sua lista de fontes, como nas fontes que estão lá no Adobe Fontes, tá? Eu não lembro qual foi a fonte que a gente ativou. Deixa eu verificar aqui. Aliás, sim, foi a Dini Moderno. A Dini Moderno. Então, vamos voltar. Tá aqui a Dini Moderno. E observe que ele vai mostrar aqui, ó, o íconezinho da Creative Cloud, né? Então, pra você saber que é uma fonte que você tá usando de lá, né? Tá vindo da Creative Cloud. Não é uma fonte que tá específica, salvo aqui no seu computador, beleza? E aí, a gente pode utilizar as fontes. Se a gente vir aqui no painel de texto e veja mais em Adobe Fontes, ele vai justamente carregar, né, o serviço Adobe Fontes, né? O site do Adobe Fontes. Vamos pra uma fonte aqui, nesse estilo, tipo Giz, né? Essa aqui, ó. Reclame. Então, vamos ativar essa daqui. E essa daqui. Ativamos aqui essas três fontes. Vamos voltar aqui para o Photoshop. Selecionar aqui. E a gente pode pesquisar pelo texto, né? Ou simplesmente filtrar aqui. E vai tá aqui, ó. Reclame. Script disponível. E aqui a gente tem as variações da própria fonte, né? Lembrando que é sempre útil a gente trabalhar com a fonte que a gente já... É... Já tem, né? Baixar sempre o negrito, a fonte negrito, a fonte itálico. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar aqui. Vamos aproveitar e mostrar um recurso que é vinculado ao... Que é vinculado ao Adobe Fontes, tá? Eu vou rasterizar essa fonte aqui. E aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos selecionar a fonte. E aí vamos em texto. Localizar fonte semelhante. Ele vai pegar a área que foi selecionada, vai pesquisar. E aí de acordo com a fonte, né? Vai depender sempre da fonte, ele vai localizar. E no caso localizou aqui, ó. As fontes que já estão instaladas. Já estão ativas, né? Pra você. No caso a gente usa a palavra ativa, né? Mas seriam instaladas. E mostra o que é uma fonte que tá... Na Creative Cloud, né? Ela localizou aqui, parecido com essa Comic Sans. Você vai ver que é uma fonte que você já tem no seu computador, né? Instalado aí no seu gerenciador de fontes, né? Aqui a gente usa o Corel Font Manager. E aí é só você escolher uma delas. E você vai baixar essa fonte. Vai ativar essa fonte disponível aí pra você. Beleza? É bem interessante, bem prático aqui. Vou mostrar o seguinte aqui, ó. Vou abrir o Word. Iniciar um novo documento. Incluir um texto aqui. Quando a gente seleciona uma fonte... Aliás, quando a gente ativa uma fonte no Adobe Fonts, ela está disponível. Também aqui, ó. Pra você utilizar nos outros softwares, tá? Claro que alguns softwares, quando já estão abertos, eles já carregaram as fontes. Então, se você adicionar uma nova fonte, ele não faz uma leitura automática. Mas hoje, praticamente todos os softwares fazem essa leitura de forma atualizada, tá? Se por acaso um software não estiver disponível, você geralmente fecha o software e abre novamente. Ele vai fazer a leitura das fontes que estão disponíveis para uso no sistema. Vamos voltar aqui para o Adobe Fonts. E aí, nós temos aqui o menu, o painel, né? A seção My Adobe Fonts. Que é onde você vai poder fazer um gerenciamento mais específico, certo? Das suas fontes. Então, você pode desativar todas automaticamente. Você pode desativar apenas algumas famílias fontes ou fontes específicas, né? Você tem aqui um acesso mais rápido, né? Ó, nós desativamos aqui três fontes. Ele avisa aqui para vocês. E aqui nós temos as fontes ativadas anteriormente. Ó, nós acabamos de desativar a fonte Gene, né? Então, ele está mostrando aqui, né? Nós temos os Web Projects e as fontes que foram favoritadas. Você, no caso, não tem nenhum aqui, né? Nós não favoritamos. Lembrando que aqui são os favoritados aqui do Adobe Fonts, tá? Então, vamos navegar aqui. Vamos favoritar essas fontes aqui. Então, você está selecionando fontes para um determinado projeto. Então, você favorita as fontes para depois você... Escolher melhor, né? E aí, você vai analisando aqui. Não, essa daqui eu não quero mais. Você retira. Essa aqui eu também não quero mais. Você retira. E aí, é só você dar um refresh. E a gente já está aqui, né? Só com as fontes que nós selecionamos para o projeto, né? Que a gente vai utilizar. É isso, né? Esse foi o nosso vídeo sobre o Adobe Fonts, né? Espero que vocês tenham gostado. Naveguem aí. Descubram as opções que existem para vocês. Então, espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Tenham despertado algumas curiosidades aí sobre o uso de fontes. E não se esqueçam de deixar o seu comentário, né? De deixar o seu like aí no vídeo. E, claro, né? De se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? E de ativar o sininho. Beleza? Meu nome é Evo Alberto Moreira. E esse foi mais um Dicas do Grab. E aí E aí E aí E aí E aí